A testa vai começar Com muita sinceridade, cantando, lapidando E mostrando pra humanidade, juntos compartilhar Com muita sinceridade, e mostrar que a felicidade É inimiga da felicidade Que nós bota o Nike no pé Joga meia na canela O de nave importada, sim Que eu passo por ela Meu perfume é Paco Rabanne Dá valeu de olho, nós madame As meninas tá chique, elegante, eu rasgo Elas lá por vale funk Nós vai curtir, vai dançar Hoje nós embala Tipo risco e Red Bull Te levando as melhores gata É curtir, vem dançar Que hoje nós embala Tipo risco e Red Bull Levanta as melhores gata Vem curtir, vem dançar Vem curtir, vem dançar Que hoje nós embala Tipo risco e Red Bull Levanta as melhores pra casa Vem curtir, vem dançar Que hoje nós embala Tipo risco e Red Bull Levanta as melhores gata 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 Com muita sinceridade, cantando, lapinando E mostrando com a humanidade, juntos compartilhar Com muita sinceridade, e mostrar que a felicidade É inimiga da felicidade E nós botar o Nike no pé, joga meia na canela O de nave importada, assim que eu passo por ela Meu perfume é Paco Rabanne, dá valeu de olho nas madame As meninas tá chique, elegante, eu arrasco, elas vão falar em funk Nós vai curtir, vai dançar, hoje nós embala De um whisky, Red Bull, te levando as melhores gatas E é curtir, vem dançar, que hoje nós embala De um whisky, Red Bull, te levando as melhores gatas E é curtir, vem dançar, que hoje nós embala De um whisky, Red Bull, te levando as melhores gatas E é curtir, vem dançar, que hoje nós embala De um whisky, Red Bull, te levando as melhores gatas Levanta as melhores, levanta as melhores Levanta as melhores, levanta as melhores E é curtir, vem dançar, que hoje nós embala